Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso décimo segundo, se não estou enganado, episódio do nosso querido XCOM 2. As coisas estão começando a caminhar, mas o maior problema nosso agora é a falta de contingente. Nós tivemos aí dois novos inscritos alistados, o Shadowrunner, Destroyer, e também o LucasSauer, 48gamer. Já criei os dois, eles estão lá na Character Pool, então assim que possível eles vão entrar. Inclusive eles pediram para ser em classe específica, um pediu especialista e o outro sniper, mas eu não fiz isso, porque se eu fizer, a chance deles entrarem no jogo é mínima, porque eles só entrariam em alguma missão específica que a gente ganharia um sniper ou um especialista, então isso diminui muito a chance deles entrarem. Então galera, o jeito é vocês torcerem para sair a classe que vocês queriam, tá? Eu estou bastante preocupado com o nosso contingente, está muito baixo. Eu já, inclusive, neguei duas missões, o Projeto Avatar chegou quase no máximo. Se ele chegar no máximo, independente de missão ou de qualquer outra coisa, é game over na hora. E agora surgiu mais um aqui, que viram, avistaram um disco voador pousado aqui no oeste da África. Então, eu não tenho como negar mais, porque senão vai começar a subir o avatar e pode ser que tem game over agora. Então nós vamos ter que tentar aí. Eu comprei mais um squad site, então agora nós temos seis na equipe. Então a equipe está indo da seguinte maneira. Leo, Calivex, Hatchvoke, nosso querido Pato, Twist e mais dois novatos aí. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, esse novato aqui, ele é... Tá, nós temos aqui algumas surpresas. Eu preciso usar aquele Skull Jack, então deixa eu pensar bem o que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou colocar o Skull Jack na mão do Calivex por causa da habilidade que ele tem de entrar em Concilment novamente. Ok? Agora nós temos também uma Granada Incendiária. Que com certeza vai para a mão do Twist. Só que a segunda Granada do Twist, eu não vou deixar então a Granada de Gás. Ó, Flash Bang, né, mento. Porque senão ele não vai ter poder de destruição nenhum, né. Aqui temos esse novato aqui. Beleza, o Leo tem que levar esse kit. Eu não comprei outro kit médico da Ibobeira porque eu não sabia que esse cara era de especialista, eu não lembrava disso. Então eu vou dar para ele um Battle Scanner. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai usar, vocês vão ver como que funciona. Eu acho que é isso aí, eu não quero tirar a Granada e tal. Vamos torcer agora para a gente conseguir... Caramba, olha a dificuldade dessa missão difícil. Eu não sei galera como que vai ser, eu não vou dar load, nem retornar, nem nada. Se for um fracasso total, que assim seja. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, nem todas as missões é possível. Mas se for possível, eu vou evacuar da missão, caso seja possível, como eu fiz na penúltima, para que não dê game over. Agora está fazendo bastante falta aí um Sniper na missão. É, pelo jeito nós ganharemos alguns suprimentos aqui, se caso a gente consiga, né. Se eu tiver que escolher alguém para morrer, é claro que eu vou tentar botar os dois novatos na linha de frente. Vamos ver o que vai dar. Calivext, Leo, Red Voke. Twist, galera, tudo aí. Agora pelo menos nós temos seis na equipe, né. Primeira vez que a gente vai ter essa oportunidade. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho dessa criança. Bom, pelo menos estamos em consumer. Então já vamos aproveitar o máximo disso. Vamos ver aqui. Vou tentar mandar os novatos na frente, como eu disse. Então já vou mandar o novato para aquele canto lá. Não viu nada. Leo. Bom, galera. Pelo que eu vejo, nós não temos limite de turnos nessa missão. O que é raro. E ainda bem, né. Porque estava complicado essa questão de turnos toda hora. Olha. A gente voou que o pato avistou ali dois sectólices e um mutom. Bem perigoso, hein. Bom, o Leo, eu sempre tento manter ele agora um pouco mais afastado. Afinal de contas, ele é o nosso único médico. Ok. Vamos ver aqui. Twist. Vem para cá. Também tem visão de um. Nosso segundo novato aqui. Vamos ver para onde você vai, cara. Vai vir para cá. Eu vou arriscar bastante. Eu quero ver se eu consigo mais visão. Beleza. E o nosso querido Calivex vem para cá. Vai para um Overwatch aí. Vamos ver. Vamos para o segundo turno. Olha. Aqui seria bom, mas aí eles vão avistar ele. Então eu vou levar ele para cá, ó. Ele tem uma visão tech boa dos dois ali. Mas eu vou deixar ali o Overwatch. Como eu disse, não temos limite de turnos. Então, vou privar muito mais pelo capricho. Afinal de contas, está marcado como uma missão difícil. Não adianta eu querer arriscar eles à toa. Inclusive, aqui, ó. Eu não tenho muito para onde movimentar eles. O que eu posso fazer é trazer o pato para cá. Overwatch. Twist vem para cá, ó. Overwatch. O Leo vem para o lugar onde estava o twist. Sem pressa. Como eu disse, sem limite de turno. E eu vou deixar os dois novatos na frente. Eles vão ser a nossa linha de frente mesmo. Literalmente. Calivex. Sobrou ele ainda. Então eu vou trazer ele para cá. Beleza. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Galera, agora... Eu acho que está na hora de começar a brincadeira, hein. Só que eu tenho que contar o seguinte. Tanto o pato quanto o Calivex não vão atirar em Overwatch. O que eu vou fazer? Como o Calivex tem uma segunda chance de atrair Overwatch, então eu vou colocar todo mundo em Overwatch. E atirar com o Calivex. Depois ele entra de novo. E eu vou dar preferência para esse sectoide aqui. Que o sectoide, se eles começam a controlar a mente dos nossos, complica bastante. Vamos ver o que vai dar, galera. Cruzei os dedos. Iniciando aqui a missão Level Hard. Beleza. Foi todo mundo avistado, menos o pato. Agora vai começar os Overwatch. Leo. Errou. Twist acertou. Ótimo. Novato errou. O outro Novato também errou. Opa. Esse cara atirou duas vezes. É uma impressão minha. Não sei. Sei que ele foi promovido. Então nós matamos um Muton. Tem um sectoide full life e um quase morto. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Torcer para eles querem reviver o Muton ali. Ih, ele vai no Twist. Desorientou o Twist. Menos mal. Agora o outro. Nossa, ele deu um crítico no nosso soldado, cara. Quase, quase, quase morreu. Sectoide, você não vai agir duas vezes, porque eu sei, cara. Você nem pode. Calma aí, cara. Ah, você tá me zoando o que eles deram agora. Limite de turno agora, cara. Nossa, só pode estar de brincadeira comigo. Só pode estar de brincadeira comigo, cara. Eu tô todo feliz que não tinha... Limite, né? Caramba, cara. Literalmente, por essa eu não esperava, viu? Ai, ai, ai. Eu vou arriscar esse cara aqui, cara. Ele já tá quase morto mesmo. Acho que não vou gastar kit médico com ele, não. Outro novato. Esses dois novatos conseguem acabar com esse... Sectoide, beleza. Agora eu não entendi o que que é esse negócio. Isso é bem sincero pra vocês, velho. Vou trazer o Léo pra cá, ó. Pra não ter ninguém revelado, isso não vai ter muito perigo, não. Vou colocar ele e o Pato aqui sem cover mesmo. Os dois noverwatch. Tudo isso vem pra cá. O overwatch, tudo isso tá me dando um pouco, porque ele tá desorientado. Eu vou tentar não... Não gastar também o revival com ele. Tá, o calibre é o que eu faço, então, velho. Como é que eu faço? Caramba, cara. Tinha que ter um botão, não lembra? Tem um botão pra poder passar o... O turno. Bom, então faz o seguinte, que ele vai sempre pra cá. Não vou ficar perdendo tempo procurando isso agora, não. Cinco turnos e eu sei lá o que que vai acontecer com isso. Sinceramente, não me lembro. Começar a arriscar os caras aqui bastante agora. Justamente por conta do... Limite de turnos que surgiu aí, né? Gratuitamente, do nada. Então, ele vê que você pode entrar em consílme novamente. E assim eu farei... Trazer ele pra lá. Quatro turnos pra quê, cara? Eu vou ter que entrar aqui com esse cara, velho. Vixe Maria. Vixe Maria. Calma. Vamos ver as opções que nós temos. Ó, o pato tem visão de 1. Mas é muito baixa a visão. Galera, eu tô achando que eu vou tentar trazer uma... Mini, 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 mini Arapuca aqui pra eles. Fazendo assim, ó. Recuo ele. Pra um full cover. E meter overwatch aqui. A vontade, ó. Esse daqui, ó. Vai vir pra cá junto com esse. Beleza, o Calivex vai ficar aqui como um efeito surpresa. Vamos ver o que que vai dar, cara. Vai começar os overwatches, ó. O novato acertou 1, cara. Overwatch do Leo. Muito longe. Acabou errando. O que é isso aí? Ah, que bom, hein? O cara deu escudo pra eles. Twist errou. Também mesma coisa. Muito longe. Um novato está inconsciente. Ok. Pelo menos tá funcionando o esquema de focar nos... Novatos. Vamos lá, Leo. Uma com 3 de armadura. Eu retirei 3. Depois ainda tinha... Consegui tirar só mais um pouco. 55% não é muito bom. Aqui, ó. Acho que eu consigo fazer o seguinte, ó. Ih, tinha um overwatch. Errou. Graças a Deus. Rapaz, eu não contava que esse overwatch não. Não tinha visto. Sinceramente. Beleza. Pegamos o Stan Lancer. Vou trazer o pato pra cá, ó. Overwatch. Twist vem pra cá. Se eu mandar uma granada incendiária ali. Nossa, olha onde que ele consegue mandar lá, galera. Acho que eu vou tentar, hein. Vamos ver, Twist. Não sei por onde você vai mandar essa granada, mas... Está dizendo que você consegue. E mandou mesmo. Beleza. Esse daqui está em consumo. 89% no... Ah, ele vai fazer. Nossa, ficou só com 1 de HP, cara. 1 de HP, cara. Ó, agora o Trooper está pegando fogo. O escudeiro ali está com 1 de HP. Ver quem que ele focou no Twist. Marcou o Twist. Twist, segura a onda aí, moleque. Aguenta as pontas aí, cara. Errou. Cara, o Twist tem muita sorte, cara. Já várias vezes aconteceu isso com ele. Beleza. Agora é a hora do seguinte, cara. O pato ainda está em consumo. Eu vou tentar manter ele assim por mais um turno. Vamos ver as opções que nós temos. 70% de fazer um Skull Jack naquele. Caralho, eu vou arriscar, velho. Você está precisando muito desse Skull Jack. Vamos lá. Aí, cara. Não, só isso aqui mesmo, velho. O que que é o Skull Jack, galera? A gente implantou isso aqui no queixo dele. E literalmente apenas desmaiou ele. Para a gente levar ele vivo. Eu acho que é isso. Eu não estou enganado. O que é isso? Ih, cacete de agulha. Por causa do Skull Jack. Nós temos que desativar dois turnos lá para desativar o negócio. Agora ainda me aparece essa aqui. Essa foi fogo, galera. Cara, o Pato vai ter que dar as caras. Vai lá, Pato. Boa, moleque. Ok. Agora o Léo e o Twist estão sozinhos aqui. Em cima desse cara aqui. Twist. Manda granada nele, velho. Melhor do que nada. Esse cara é complicadíssimo. Vocês vão ver o porquê agora. Tomou dano, certo? É bom matar ele com o Sniper. Olha o que ele faz, ó. Perceberam? Cada vez que ele toma um dano, ele se clona. Cara, eu acho que o Calivex consegue pegar aquele ali no próximo turno. Tá? Então eu vou fazer o seguinte com esse cara aqui, velho. Esse novato vai vir para cá. Ele tem mais uma bala só e um de HP. 57% e um é nele mesmo. Ai, cara. E ele ainda tem essa habilidade que ele desvia, cara. E olha isso. E o Léo. Faz o seguinte. Vem para cá, ó. Última bala do Léo também. Flanqueia esse cara aqui. Muito bom, Léo. Eu vi, cara. O Léo foi promovido, cara. Excelente. Agora é o nosso último turno. Não. Ou que o Calivex ainda tinha mais um movimento por causa daquela habilidade dele. Eu vou deixar ele pronto para... Eu sei, cara. Agora vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ele aportou. Desarmou todos os dois. Desarmou todos os dois. E um Overwatch. É uma situação um pouquinho complicada. Mas primeiro eu quero resolver aqui, ó. Calivex. Pega isso aqui. Que é a missão principal. Ok. Vamos lá, Calivex. Beleza. Calivex desativou esse negócio aqui. Que estava com a contagem de turnos para o último turno. Fica um pouco mais tranquilo. Agora... Ele não tem muito o que fazer. Ele vai entrar em Overwatch. Tá certo. O pato... Cara, acho que eu vou riscar um negócio com ele aqui, ó. Fazer assim, ó. Vem pra cá, pato. Tá vendo? Não. Eu não vou jogar uma granada ali, que vai ser mais garantido. Beleza. Ele já matou um, mais um clone. Acho que falta só um. Ele desarmou o Twitch, mas ele pode recarregar. E atirar 72% do Twitch e mostra pra eles. Boa, moleque. Ok, ainda tem inimigos por aí, viu, galera. Vou trazer esse cara pra cá. Recarregar com ele. O Leo vou recarregar também. Overwatch. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Quase, quase, quase. Matou o Twitch. E vem um Viper. Tomou um balacinho ali do Calivex. Só que ela tem esse dodge que ela... Tipo, desvia, sabe? Meio Matrix. Tomou só 3 de dano. Cara, tem um Advanced Trooper ali. Não é um Advanced, não. É um Advanced Trooper. Isso é bem difícil, isso. Bom, agora é o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer. Sem sombra de dúvida. É curar o Twist. Agora não tem mais contador de tempo de novo, galera. Então, já eliminamos uma boa parte do problema. Como o Leo já curou, ele vai ficar no Overwatch aqui. Correto? Pato. Esse é 9% de visão só. Muito pouco. Você vai vir pra cá, ó. Pato bem escondidinho. Overwatch. Twist. Vem pra cá, ó. Overwatch. Novato com o GHP. Vai ficar um pouquinho mais aqui, ó. Vou tentar fazer com que ele não morra, tá? Porque ele já tá com o contingente mais baixo. Agora nós já estamos começando a ficar no final da missão. Então, já não tenho mais tanto medo de usar o Magic Kit neles, caso precise. Talvez eu até use o Revival naquele ali. Vamos ver. E temos alguns Overwatch pra esperar qual é a atitude deles, né? Nossa, cara. Nem venenou. Acho que aquele novato vai morrer agora. Vai, Twist. Muito bem, cara. Acertou. Tô fazendo uma arma foda pra você, viu? Tomara que dê tempo de você usar, velho. Caramba, galera. Não deu nem tempo de eu falar. Perdemos o Twist. Ai, caramba. Tava indo tudo tão bem, velho. Foda, hein? O Calivex tá envenenado. Vou trazer o Pato pra cá. Tá perigosamente perto ali dos caras. Léo. Vem aqui. Vem aqui. O Calivex tá sem munição, cara. Isso que é foda. Vou carregar ele e trazer ele pra cá, ó. Ele tá envenenado. Ele tá envenenado. Esse aí ele vai perdendo muito HP toda rodada. Então, vou ter que usar o Revival que eu poderia relemar aquele cara lá. Será que só o Gremlin Hill nele dá certo? Tira o veneno? Achei que tinha que ser o Revival pra tirar o veneno. Vamos ver. Vai, Pato. É de 12 dessa distância. É muito complicado, cara. Eu acho que eles vão pra cima dele, velho. Overwatch. Tem que tomar cuidado com isso. Não podemos esquecer. Ai, Léo. Meu Deus do céu, cara. O Léo quase morreu. Se ele acertar o Léo, o Léo tá morto. Caramba, velho. Você perca o 2, protagonista nessa, hein? Calma. Tem que tomar cuidado aqui. Pensar o que nós vamos fazer. Eu vou reviver aquele cara ali. Pra ele virar o alvo. Cara, eu vou gastar o meu Revival nele. Espero que eu não me arrependa. Beleza, Léo. E usa uma cura em você mesmo. Beleza, agora você, amigo. Quero chamar a atenção deles pra esse cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou trazer ele pra cá. E o Overwatch. E o Overwatch. Já arrependi de se usar do Revival. Esqueci do Overwatch, galera. Esqueci completamente do Overwatch. Bom, o Pato tem 63% nesse Trooper. Vamos ver. Beleza, cara. Beleza, cara. Matou. Muito bom, moleque. Aguenta firme aí, cara. Aguenta firme aí. Calivex só tem você, cara. Pior que o Calivex não tem visão de ninguém, velho. Pra tentar ajudar o Pato. Ele não tem visão. Continua não tendo visão. Vamos contar com o Overwatch, então. Vai, Calivex. Você sempre foi bom de Overwatch, cara. Isso, moleque. Calivex é foda, velho. Só falta um, cara, agora. Um 3 de HP. Aguenta aí, Léo. Errou. Agora você tá fudido, moleque. Vai lá, Pato. Boa, moleque. Começou bem, cara. Muito bem. Ele ainda pegou um estoque ainda do cara, cara. Olha. Doze inimigos, missão level difícil. Galera, foi muito complicada a missão. Nós perdemos dois novatos e perdemos o nosso querido Twist. Já é a terceira missão consecutiva que nós perdemos protagonistas. Primeiro foi o Sr. Moser. Depois foi o meu personagem e agora o Twist. Twist foi uma honra lutar com você, amigo. Você foi um baita soldado. Ajudou a gente muitas vezes. Inclusive nessa missão. É isso. É isso. Mais uma vez eu apelo para os inscritos aí. Quem tiver interesse em se alistar nesse exército aí que tá tomando muitas baixas. Deixe seu nome aí nos comentários, suas características, nome, sobrenome e apelido que eu vou estar trazendo vocês aqui para ajudar a gente. Mais uma missão muito complicada. Mas vencemos. Já estou fazendo a pesquisa das nossas armaduras que vai melhorar bastante. Estava dizendo para o Twist naquela hora que estava fazendo uma arma foda para ele e estou mesmo. Mas ainda temos aí o League Games como granadeiro. Acho que é o nosso último granadeiro, cara. Estão começando a precisar de tudo. Vamos ver o que vai dar aí. Caramba, que missão, hein? Quem causou mais dano foi o Kalivex. Quem fez mais ataques foi o Novato. Quem sofreu mais fogo foi o Twist. Que infelizmente no finalzinho caiu. Quem mais se moveu foi o Kalivex. Então é isso aí, galera. Eu não vou dar destaque para ninguém nessa partida. Porque realmente foi uma partida muito complicada. Seria injusto dar esse destaque para o Kalivex. Porque o Twist ajudou muito a gente. E aí ele acabou pagando com a própria vida. Então, na verdade, se for para dar destaque para alguém, com certeza vai ser para o Twist. Muito complicado, cara. Entraram cinco ou seis. Entraram seis na nave que vai para as missões. Voltaram apenas três. Muito complicado. Nesse ritmo, tanto de baixo que a gente está levando, eu não sei onde vai parar isso, cara. Não sei onde vai parar. Até agora eu não consegui invadir a base deles lá, que é uma missão que está habilitada já faz tempo. E eu não consigo. Olha, em cada missão que volta, volta os caras tudo detonado. O Léo agora mais treze dias. Vou colocar esse aqui. O Léo já se tornou capitão, cara. Mas eu estou sentindo que estamos chegando ao fim, galera. Porque estamos começando a ficar sem soldados. Não sei que eu diminua a dificuldade, mas eu não gostaria de fazer isso, então. Olha isso. Só temos um. Só o pato. O resto tudo ferido por vários dias. Vários e vários dias. Veja uma coisa aqui. Posso recrutar uns novatos aqui, cara. Eu acho que vai ser minha única opção. Porque não tem nenhum deles que apareceu aqui. Vou ter que fazer isso, galera. Olha. Contratei aqui cinco novatos. Só temos agora o pato de veterano, que é o sargento. O Lee Games também é sargento. Cordeira, sargento. Calivex e Léo são capitão. Mas todos eles estão muito, muito, muito ferrados. Eu queria muito achar, cara. Tinha uma opção. Mas eu não estou me lembrando, cara. Isso aqui é para ter o nosso cara em classe específica. Eu não estou me lembrando aonde era. Mas que eles se recuperavam mais rápido, cara. Se alguém souber aí, deixem nos comentários. Fazendo muita falta isso. É, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Vamos retornar aqui. Eu já vou até avançar um pouco aqui o mapa. Porque não tem muito o que eu fazer. Olha lá. Está subindo o projeto avatar. Eu acho que é game over. Ah, não, cara. A gente tem pegado o negócio lá. A gente reduziu um no projeto avatar. Está aqui em fim, né, cara. Uma notícia boa. Ali nós vamos ganhar... Surgiu um negócio ali. Se a gente conseguir investigar, a gente vai ganhar alguns recrutas. Eles mordem e assopram, né. No caso, eles assopraram e morderam. A gente ganhou, conseguiu tirar um por causa daqueles cool jacks e já subiu de novo. Complicado. Ficou pronta ali uma tracer. Já não estou nem comemorando essas coisas. Supply Drop vai vir em um dia. Temos dois... Olha aqui, cara. Nossa próxima missão. Então, nós vamos buscar o 48 Gamer. Então, vamos buscar o Destroyer. Ou não. A gente ganhou ele já? Caramba, galera. Ganhamos eles. Deixa eu ver se eles vieram mesmo. Tá aqui, galera. 48 Gamer. Shadowrunner. Bom. Eu vou fazer o seguinte, galera. Agora, como eles vieram como recrutas, se eu vier aqui da escola tática de guerrilhas, eu posso treinar eles. Tá, eu vou... Eu acho que eu vou colocar eles na classe específica que eles pediram. Tá? As duas a gente está precisando. Vai depender se eu vou ter suprimentos. Mas isso daí vai ficar pra nossa... Próxima... Episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até salvar eles aqui, ó. Eu sorri de fechar esse jogo aqui. Acabar esquecendo. Espero que vocês tenham gostado. É... Vamos ver se agora... Nossos soldados estavam acabando. Agora nós recebemos aí... Perdemos o twist nesse episódio. Galera, inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. No começo eu estava fazendo uma homenagem pra cada um dos soldados que morriam, né? Vocês podem ver que eu já não fiz na última que eu morri. E também não vou fazer nessa, porque dá muito trabalho pra editar. E se cada vídeo eu tiver que ficar... Cada vez que morrer, um protagonista eu tiver que ficar fazendo aquilo. Nessa etapa vai demorar muito pra me conseguir upar. Porque é demorado pra editar aquilo. Tem que ficar caçando todos os vídeos antigos. E... A gente está numa fase aqui que provavelmente vai morrer vários. Mas vocês podem ter certeza que no final da campanha eu vou fazer um vídeo especial. Com os melhores momentos de cada um de vocês. Beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Até o próximo episódio do nosso querido... E tão difícil XCOM 2. Fiquem com Deus. Fui.